Se eu coubesse tudo numa só pessoa, vocês não iam acreditar que este cara ainda tem um talk show. Falando a Veras. Falando a Veras com vida. Mas precisa ainda de ter um talk show depois disso tudo? É porque eu quero ser um Marcelo Thais. Você tá entendendo? Você não quer ser o Marcelo Thais, você quer ser o Roberto Marinho, é diferente. Você quer ser o dono da mídia toda. Cara, eu adoro apresentar e adoro bater papo, Thais. E aí eu fiquei pensando, a Globo não me deu um talk show, então eu vou fazer o meu. Eu faço o meu. Eu vou fazer o meu. Eu sou um inquieto porque eu tenho um filho, porque os boletos chegam e porque eu amo a minha profissão. E pra mim, o grande barato de ser artista, apesar de ser artista no Brasil, onde tem que matar um leão por dia, pra mim o grande barato de ser artista é ser múltiplo. Ou você tá se comparando pra quando você for demitido, porque atualmente é a onda agora, né? A onda dos demitidos da Globo. Como é que você tá vivendo? Como que você tá vivendo esse friozinho na barriga? Olha, eu prefiro chamar de fim de contrato, porque demitido é forte demais. É verdade, é verdade. Demitido é muito grave. Mas a gente tá brincando, mas é uma era nova mesmo, né? É uma era nova. Até onde eu sei, eu acho que a TV Globo ainda é a única ou uma das poucas que mantém esse regime de contrato fixo longo. Sim. Desde os anos 70. É. Só que como, assim, há exemplo do rádio, podcast, o mundo... O mundo se transformou demais. Se transformou, mudou. Então os contratos de trabalho também mudam. Graças a Deus, quando chegar o fim desse contrato, que um dia vai chegar, eu espero que não tô cedo, existem os streamings. Ele já tá todo montado. Ele tem talk show, ele tem podcast, ele tem... Eu plantei em vários... A minha horta tá toda plantadinha, Thais, que eu não sou besta.